Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu vou conversar um pouco sobre educação e liberdade. Antes, eu gostaria de agradecer, deixa eu passar aqui, ao Tiago, que me convidou para ser um dos palestrantes do Aprendizagem Viva, que é o primeiro congresso online sobre comunidades de aprendizagem. Fiquei muito contente com o convite, porque eu tenho algum tempo vivenciado, experimentado, estudado projetos colaborativos e eu tenho me apresentado como uma pessoa que cria ou procura criar redes colaborativas de ensino e aprendizagem. Essa tela que ele mandou, da apresentação do congresso, eu gosto muito dessa frase, tudo para você sair fazendo, aplicando na prática, com vizinhos, amigos, família. Eu falo muito que muitas pessoas planejam, planejam, estudam, mas não executam. E eu sou o contrário, eu gosto de fazer, aprender e encontrar as pessoas para aprender na prática. Bom, e é isso aí, o congresso é online, gratuito e está aqui o site, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube e não tenha acessado pelo site do congresso. Bom, agora vamos começar a conversa com três perguntas. Eu gosto muito de fazer uma proposta de reflexão para esse tema. Primeiro é, como eu vim parar aqui? Quem me inspira? E quais são meus sonhos? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas respostas e propor que vocês também reflitam sobre essa questão. Porque eu entrei nesse mundo de aprendizagem e colaboração não fazem muitos anos, acho que fazem menos de três anos. Então, vamos lá, respondendo a primeira pergunta, como eu vim parar aqui? Bom, eu, em 88, já faz um bom tempo, eu sou um japonês baiano, é isso mesmo, nasci em Salvador, sou teropolitano, e aqui uma foto lá do carnaval de muito tempo atrás. E eu gosto de falar que meu pai, ele ensinou, me obrigou, quando era adolescente, a aprender datilografia. Na época eu não entendia, achava chato, mas hoje eu agradeço muito, porque a gente, às vezes, acha alguma coisa chata, acontece uma situação que alguém te impõe uma situação, e as pessoas não gostam muito de imposições. Mas depois a gente percebe o valor que aquilo teve na nossa vida, e hoje eu digito rápido, meu filho até brinca, nossa pai, você digita muito rápido. Então, imagina o tempo que eu economizo por esse aprendizado. E a minha mãe, que ela é professora, ela também tirava lição de casa todo dia, quando a gente voltava da escola, e adivinha, a gente queria ir brincar e tinha que fazer lição. E também eu sou muito grato a isso, minha mãe é professora, e de profissão, ela foi professora durante muitos anos, mas ela é professora até hoje. Ela não pode ver uma criança sem estudar, que ela dá um jeito de ensinar alguma coisa para essa criança. E foi com ela que eu aprendi também a gostar e me apaixonar por esse ser professor. Eu descobri há poucos anos que realmente esse é o meu maior talento. E aí eu vim para a Unicamp em 88. Eu vim fazer engenharia elétrica, e como todo jovem nessa época, a gente sonha em terminar, fazer pós-graduação. E na verdade eu descobri logo que não era o meu talento trabalhar com engenharia. E aí eu trabalhei só dois anos com engenharia. Em 94 eu descobri que eu gostava de dar aula de informática. E eu fui dar aula de informática particulares. De Word, Excel, PowerPoint e Access, que é um banco de dados. Mas eu descobri a minha paixão, uma das minhas paixões, e eu falei, poxa, eu adorava dar aula particular. Mas em 98 veio a internet. E aí eu achei que ia ficar rico fazendo sites com front page. Eu abri uma empresa chamada Artweb, e achei que ia ficar rico fazendo sites com front page, que era um software que você comprava. Então daí eu comecei a aprender uma lição. Essa história da gente se deslumbrar com novas tecnologias, com novidades, a gente tem que tomar cuidado. E eu acabei focando muito no dinheiro. Eu não foquei no que eu gostava. E aí logicamente não deu certo. Foi uma fase de muita ilusão. Mas em 99 eu me envolvi com um trabalho voluntário. Eu fui voluntário de várias ONGs. Distribuí sopa na rua, na turma da sopa. E eu gosto muito, uma pessoa que sou muito grato, é o André François, que é uma pessoa inspiradora, que ele idealizou e fundou a imagem mágica. Eu gosto muito dessa frase do André, que é perceber o mundo em que se vive é o primeiro passo para modificá-lo. Então vale uma boa reflexão, porque isso daí foi em 99 que eu conheci o André. A imagem mágica utiliza a fotografia como instrumento de educação e saúde. E hoje eu percebo que essa frase tem um poder muito grande, porque eu demorei muitos anos para perceber como realmente as coisas funcionam e como a gente pode agir para mudar o mundo, como muitas pessoas querem. E aí em 2000, 2001, veio uma oportunidade de abrir uma agência digital, uma agência de comunicação digital, que era a Tomate Comunicação Digital. Foi uma fase de muito deslumbramento também. A gente achou de novo, mais uma vez, achei que ia ficar rico, porque foi uma fase áurea da internet. Mas novamente, eu cometi um erro. Eu acho que eu foquei primeiro no dinheiro, nas possibilidades de ficar rico, de ganhar dinheiro com uma novidade. E a gente acaba ficando um pouco cego e não percebe que um monte de gente está pensando a mesma coisa. É como se fosse a Corrida do Ouro na época da Califórnia. Mas vamos lá. Em 2002, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, eu fiz um notebook só, não tive... A agência foi super legal, mas foi muito conturbada a saída. Eu saí sozinho e abri a Confid Consultoria em 2002. E a Confid foi evoluindo e se tornou a Confid Marketing Digital. E uma curiosidade é que Confid significa confiar em Esperanto. E eu tive esse insight de criar Confid em meia hora, porque eu saí da empresa, falei com o meu ex-sócio, Mário Reinert, que hoje ele é professor de yoga. E eu falei, Mário, preciso de uma logomarca e eu já bolei o nome da empresa, Confid. E foi interessante, porque eu pesquisei no Google o significado de confiar em Esperanto e descobri essa palavra Confid. E aí, foi uma necessidade. Eu saí e abri uma empresa. Não foi necessariamente por dinheiro, nem por paixão, mas eu abri a Confid. E que por muitos anos, ela foi uma empresa de marketing digital, como qualquer outra. Mas em 2007, eu fiz um curso chamado Leader Training. E o Leader Training é um curso muito interessante que trabalha com as quatro emoções básicas. O medo, a alegria, a tristeza e a raiva. E lá, eu descobri que eu tinha um problema, que eu achava que era uma virtude, que era o perfeccionismo. Por que o perfeccionismo não é uma virtude do meu ponto de vista? Porque até aquele momento, eu nunca tinha feito nenhum curso aberto. Eu nunca tinha dado aulas para um grupo de pessoas. Por qual razão? Porque eu achava que não estava perfeito. A apostila não estava pronta. Eu tinha mil desculpas para eu não fazer o que eu desejava. Eu vou repetir. Eu tinha mil desculpas para eu não fazer o que eu desejava, que era começar a dar aulas abertas de marketing no Google. O fato é que no Leader Training, eu descobri que eu tinha um pai crítico dentro de mim muito forte e que ficava me cobrando. Não, você não vai lançar isso. O que é que os outros vão pensar? Eu ficava mais preocupado com o julgamento das outras pessoas do que com o meu compartilhar conhecimento. E aí você soma orgulho, um pouco de arrogância. Então você percebe que o perfeccionismo é uma ótima desculpa para a gente não fazer alguma coisa. E o resultado foi que em março de 2007, eu dei o meu primeiro curso de marketing no Google para duas pessoas. Foi muito interessante. Essa foto é da Rua Augusta. Foi onde um amigo meu emprestou uma sala bem pequena lá para eu dar um curso. E foi o primeiro curso. Na de dois alunos, hoje, eu estimo que eu já treinei presencialmente em várias cidades do Brasil milhares de pessoas só nesse tema. Mas hoje eu trabalho com muitos outros temas. Então, fica esse recado do perfeccionismo. Da gente não deixar de fazer as coisas pelo julgamento dos outros. Bom, em 2011, eu tive o prazer de participar de uma palestra no TED, Salvador. Eu apresentei o projeto WIC Social, que é um projeto de educação digital e sites para as ONGs através de uma rede de voluntários. Essa é uma ideia que eu tinha lá em 99. Em 99, eu tive a ideia de criar sites para as ONGs usando... Assim, eu pedia o site da ONG e criava por 100 reais. Logicamente, não tinha escala nenhuma aquela ideia. Mas foi muito bacana porque é uma ideia que eu quero muito colocar em prática. Ainda está... Não foi um projeto que ainda saiu do papel efetivamente. Mas foi um momento muito bacana. E foi um momento de paixão. Foi, sem dúvida, talvez a melhor palestra que eu ministrei. A palestra que eu me dediquei mais. Me deu também um bom estresse, uma ansiedade. Mas foi ótimo. Então, assim, tudo que a gente tem... Tudo que a gente faz por paixão, realmente a gente faz com muita maestria. E o que aconteceu foi que a Confid Marketing Digital também não deu certo. Eu acho que a Confid, apesar de ter sido um sucesso, eu contratei pessoas, a gente cresceu de novo, teve mais de 10 funcionários. Mas o fato é que a gente acabou não dando certo. Eu acho que o modelo de agência é um modelo muito complexo. E muitas agências que eu conheço, elas acabam não sendo sustentáveis. E eu acho que uma das falhas é esse. Esse foco no dinheiro somente. E não no foco no que é mais importante. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses problemas todos, porque a gente sabe que o problema vem para a gente aprender. Então, ao longo do tempo, eu tenho percebido que focar no que é interior, no que é nosso, que depende de nós, é muito mais importante do que focar no exterior. E um livro que eu li, acho que eu quero compartilhar, é um livro que fala Que Bicho Ainda Existe em Você, que fala sobre orgulho e as diversas formas de orgulho que tem. Então, eu acho que orgulho é um tema que eu tenho trabalhado muito e eu acho que é um dos temas que mais prejudicam a nossa carreira e o nosso aprendizado. Porque quando você, a tendência das pessoas é querer ser o melhor, querer dar a melhor ideia. Isso é natural. Mas o que não é natural é quando a gente deixa de colaborar, deixa de ser humilde para ouvir a ideia dos outros também. Então, fica esse recado. Em 2011, eu descobri uma ferramenta chamada Prezi, que é essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer essa apresentação. E o Prezi foi um momento de virada muito interessante, porque também foi um momento de paixão. Eu descobri essa ferramenta e descobri que eu poderia fazer apresentações muito mais legais. E o mais legal é que o Prezi tem sido muito utilizado na educação. Então, acho que o Prezi foi uma paixão que eu descobri que eu já tinha de fazer apresentações, mas descobri que eu poderia criar apresentações e transmitir minhas ideias de uma forma muito mais inovadora, muito mais cativante. E eu também poderia ajudar as outras pessoas. Então, hoje eu sou um dos principais, talvez a pessoa que mais divulga o Prezi e ministro de treinamentos aqui no Brasil. Bom, e por fim, para terminar essa... terminar não, essa trajetória, eu fundei, eu transformei em 2014 a Confid em uma rede de ensino e aprendizagem. Então, a Confid Marketing Digital morreu e nasceu a Academia Confid, que tem quatro pilares de atuação. A Confid atua na vida digital, em apresentações, autoconhecimento e educação. Por que vida digital e não marketing digital? Porque eu acho que hoje as pessoas têm uma ansiedade com o uso da tecnologia, da internet móvel, celulares, iPads. A gente está conectado quase 24 horas por dia. E as pessoas não sabem como utilizar da melhor forma. Então, um dos pilares da Academia Confid é a gente promover encontros, cursos e workshops e trabalhar um desses pilares, que é como usar melhor as novas tecnologias. O pilar apresentações, naturalmente, tem o Prezi como uma das ferramentas, mas o que eu acredito é que se as pessoas estiverem e aprenderem a apresentar suas ideias e projetos de uma forma mais eficiente, a gente consegue mudar o mundo. Porque, afinal de contas, se você apresenta uma ideia e as pessoas não entendem a sua ideia, você deixa de fazer uma mudança. Então, apresentações é um dos pilares da Academia Confid. E autoconhecimento, fundamental, porque nesses anos todos, se eu tivesse tido algum mentor que pudesse me dar o norte, que pudesse me chamar a atenção para algumas coisas, eu teria descoberto há muito tempo que eu poderia ter mudado a direção do bar. Então, é a metáfora do Titanic. Fiz um sucesso no marketing digital? Fiz, ainda faço, mas não é a minha missão de vida, não é o meu propósito de vida trabalhar somente com marketing digital. Educação, porque eu acredito que a gente deve focar muito nas crianças e nos jovens, para evitar que a gente passe para eles o mesmo modelo de educação que a gente teve. A gente está vivendo uma era de mudanças, uma era onde o próprio tema do Congresso são comunidades de aprendizagem. E a Academia Confid é o meu grande experimento, é o meu grande laboratório. As pessoas perguntam, e agora, o que vai ser da academia? Eu não sei, a academia é uma rede colaborativa de ensino e aprendizagem. Então, ela vai ser construída, cocriada, a partir das pessoas que entrarem nessa rede. Eu agradeço muito a Sabrina Bittencourt, da Escola com Asas, porque em 2013 eu conheci a Escola com Asas e foi quem me inspirou a entrar nesse mundo da educação. E acho que uma das frases que a Escola com Asas promove é qual o talento que você pode oferecer para o mundo? Então, isso me provoca uma reflexão muito boa, sobre como a gente deve estimular e proporcionar às crianças e jovens que eles descubram o seu talento muito antes dos 18 anos, porque não é no vestibular que a gente vai descobrir o nosso talento. Bom, então é assim que eu vim parar aqui, em 2014. Ah, eu queria abrir um parênteses, apesar de eu não ter planejado, esqueci de colocar aqui no preze. Opa! Mas, como eu falei para vocês, hoje eu não me preocupo muito em ser perfeito. Então, vamos lá. Em março de 2015, aconteceu um fato inusitado, que é eu descobrir um evento chamado Edu4Me. E para encurtar uma história um pouco longa, eu participei desse evento Edu4Me, e era um concurso de ideias inovadoras em educação. E o que aconteceu nesse evento? Eu fui com uma ideia de criar... Na verdade, eu fui com uma ideia de trabalhar algo focado em programação e robótica. E para encurtar a história, acabou virando a ideia de uma escola online de programação e robótica para jovens e crianças. E essa ideia foi a vencedora do concurso Edu4Me. Então, para mim, foi uma premiação, porque eu comecei, participei do concurso, eu nem tinha ideia formatada, eu cheguei na hora, eu dei a ideia de ser Academia Confid, de programação e robótica, e terminou com o nome ConfidGeeks, Escola de Programação Online em Robótica. E aqui no ConfidGeeks, no site, vocês podem visualizar algumas fotos, vocês podem visualizar a equipe aqui, o Gilberto de Verde, a Dale, que fizeram parte da minha equipe, que foi a equipe vencedora. E tem um vídeo, deixa eu ver aqui se está aqui, tem um vídeo aqui de crowdfunding, mas também tem um vídeo da minha apresentação de 5 minutos, que foi vencedora no Edu4Me. Então, assim, isso coroou um período que eu diria foi um sabático forçado, porque não foi fácil chegar até onde eu estou. Eu acho que as agências que eu tentei criar não me deram dinheiro, no final acabaram me dando prejuízo e dívidas, mas elas me deram algo que é muito mais importante, me deram resiliência, me fizeram conhecer centenas de pessoas maravilhosas em várias áreas. E eu acho que hoje eu estou aqui compartilhando com vocês esse conhecimento, não é por acaso. Então, eu não posso reclamar. Talvez se eu tivesse ganho muito dinheiro com as agências, hoje eu teria uma agência digital, eu não estaria aqui compartilhando com vocês esses insights. Então, nessas horas que a gente realmente tem que acreditar que existe algo maior. E lembrar daquela palestra do Steve Jobs, onde ele fala sobre conectar os pontos. Eu vejo isso hoje de uma forma muito clara, como os pontos estão sendo conectados na minha vida. Basta pensar que eu fiz engenharia elétrica, eu pensei que não ia usar para nada, e agora eu vou lançar uma startup, que vai ser uma escola online de programação e robótica. e tem tudo a ver com engenharia elétrica. Bom, mas é isso aí, pessoal. Então, é assim que eu cheguei aqui. E agora eu quero responder a pergunta, quem me inspira? Quem são algumas pessoas que me inspiraram a chegar até essa forma de pensar, e até o Tiag se motivar a me convidar para participar desse bate-papo? Sem dúvida, uma pessoa que eu não tinha, infelizmente, eu não conhecia em vida, pessoalmente. Rubem Alves. Eu acho que o Rubem Alves tem vídeos excelentes, entrevistas maravilhosas no YouTube, basta pesquisar. E das dezenas de frases que ele tem, eu acho que essa é a mais bacana para esse momento, que é isso, ensinar a felicidade. Eu acho que o Rubem Alves tem uma postura crítica fantástica sobre como o modelo de educação hoje esqueceu o básico, que o aluno tem que estar feliz, simples, ele tem que estar feliz com o professor. E tem um trecho de um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está cortando um pouquinho aqui, mas eu vou, então eu não vou passar o vídeo todo, eu vou compartilhar esse preze com vocês também, mas basicamente é isso, ele fala de compartilhar felicidade. E uma coisa que ele fala em outros vídeos, que eu acho muito bacana, é sobre professor de espantos. O professor deveria ser alguém que causa um espanto, que traz uma surpresa, uma novidade, e não conteúdo, porque o conteúdo está na internet já. O conteúdo está na internet. O professor deveria estimular a curiosidade, o espanto, e essa conexão de felicidade com os alunos. Bom, vamos lá. Rubem Alves, o Salman Khan, da Khan Academy, dispensa comentários, mas para quem não conhece, ele fundou a maior escola online do mundo, talvez. E como ele começou? Ele começou gravando alguns vídeos, algumas aulas, e publicando no YouTube, para ajudar a sua prima, que morava distante. E de um simples compartilhar com a prima, ele compartilhou com o mundo, aulas que hoje são traduzidas para diversos idiomas. Então, ele é uma grande inspiração, e é por isso que eu tenho hoje mais de mil vídeo-aulas dos mais diversos tipos gravadas na internet. O Sugata Mitra é outra pessoa que eu tenho um sonho aí de conhecer, de assistir uma palestra ao vivo. Ele ganhou um prêmio chamado Ted Price, que foi um prêmio de um milhão de dólares. Basicamente, o que é que o Sugata Mitra criou? Ele idealizou na Índia, ele fez um experimento com as crianças. Então, o que ele fez? Ele colocou um computador na parede, então, chama... E deixou, deixou nas ruas da Índia. E ele descobriu que as crianças, sem nenhuma orientação de um adulto, elas conseguem ter um grau de autodidatismo tão grande quanto, ou até maior, do que ir para a escola formal. Ele realizou esse experimento, e ele idealizou um projeto chamado School in the Cloud, que basicamente, é você criar ambientes auto-organizados de aprendizagem, baseados em um computador com acesso à internet, em torno de quatro crianças, e de preferência... De preferência, não. E com um adulto, que não é alguém que vai ensinar, mas ele fala que é a técnica da vovozinha. É alguém que vai só estimular os alunos, falando, poxa, muito legal, nossa, o que vocês descobriram? Então, o Sugata Mitra, ele criou esse projeto chamado School in the Cloud, que é um projeto que visa estimular o autodidatismo. Então, tem me inspirado muito, eu gostaria muito de ajudar a trazer esse projeto, e criar grupos aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem algum videozinho aqui... Opa! Espera aí... Perdi aquilo. Acho que eu escondi algum videozinho aqui. Ah, é, escondi um video aqui, eu nem tinha visto. Deixa eu ver. Bom, não vou passar agora não, porque agora eu me perdi um pouco aqui. Mas é isso. O Sugata Mitra, vocês podem pesquisar TED e assistir os videos dele. Vamos lá, para não ficar muito longo também, o Silvio Meira, sem dúvida, é uma pessoa inspiradora. Eu acho que as palestras dele me fazem refletir bastante. E uma coisa que eu gosto de destacar em uma das palestras que eu vi do Silvio Meira online, do TED, é quando ele fala sobre o tipo de compartilhamento de conteúdo, de professor, de ensino. Ele fala que o número um que está marcado comunicação, disseminação, é o modo tradicional de ensino, onde um professor vem, um palestrante vem, online ou presencial, como eu estou fazendo agora online, e eu dissemino, eu comunico um conhecimento. E o que o Silvio Meira fala, que é muito interessante, é que ele fala que essa parte ainda é importante, mas ela não pode existir sozinha. Não adianta ter isso só. O importante, ele coloca o número dois bem grande, é a conectividade e a interação que é gerada a partir daquela comunicação e disseminação. Ou seja, eu não conheço vocês, eu não sei quem está assistindo a essa minha palestra, eu só sei que são pessoas que estão ligadas ao mesmo tema. E o que o Silvio Meira fala é que o mais importante é, a partir dessa comunicação, qual vai ser a comunicação, conectividade e interação entre as pessoas que assistiram aquele conteúdo. Então, é por isso que ultimamente eu tenho promovido muitos encontros presenciais, aqui em São Paulo principalmente, para que as pessoas possam sim conectar de verdade e interagir. Então, eu faço esse convite para que vocês interajam, se conectem com as pessoas que vocês conhecerem durante o congresso de aprendizagem viva, online ou presencial e promovam encontros, que esse é o grande objetivo. Não adianta ficar na internet. Promovam encontros, compartilhem com seus vizinhos. Ah, mas o meu vizinho, ele não é social. Compartilhem, porque ele também deve pensar a mesma coisa de você. Então, vamos lá. Augusto de Franco. Augusto de Franco, ele sem dúvida me inspirou muito quando eu assisti a palestra dele do TED e ele explica esse conceito de redes. Alguns de vocês já devem ter visto, mas eu vou fazer um breve resumo, mas vocês assistam, por favor, o vídeo do Augusto de Franco no TED de São Paulo 2009. Você tem os três modelos, o modelo descentralizado, o modelo descentralizado e o distribuído. O modelo centralizado, praticamente, é difícil você ter um modelo totalmente centralizado. Talvez a formigueiro, que tem a abelha rainha, o faraó, que ele é o grau máximo, o centro. Mas, mesmo o faraó, ele tem os chefes, os gerentes. Então, o modelo descentralizado é o mais usual no mundo atual. Ele é um modelo onde você tem um chefão, o diretor, o chefinho. E que, para você gerar conexão e comunicação entre as partes, você depende dos superiores, de uma hierarquia. E o modelo distribuído é o modelo da internet. Ou seja, as pessoas todas podem se conectar entre si. E o interessante desse diagrama, que o Augusto de Franco fala, é que esse diagrama mostra que as pessoas estão conectadas, os mesmos pontos, eles podem se conectar de formas diferentes. Ou seja, a forma como as pessoas se conectam vai dizer a forma como aquela rede, aquela comunidade vai agir e vai interagir. Então, tem tudo a ver com comunidade de aprendizagem. Mas uma coisa é a teoria, e a outra coisa é a prática. Então, a gente sabe que não é tão simples. Então, é um desafio. Eu gosto muito de comparar com o cérebro. Quando eu faço palestras, eu falo que o cérebro, ele tem lá os neurônios. Mas o mais importante, não são a quantidade de neurônios. O mais importante, são as sinapses. São a forma, a quantidade de conexões. Então, isso é muito bacana. E o Augusto de Franco tem aquela frase, 1% das pessoas conectadas podem promover a mudança que a gente precisa no mundo. Então, é outra pessoa que me inspirou bastante. E eu participei do Festival de Ideias 2011, do Festival de Ideias 2013, que foi um dos maiores eventos, um dos mais legais e foi idealizado pelo Augusto de Franco. Outra pessoa que me inspirou bastante é o Oswaldo de Oliveira. Ele é o idealizador do Laboriosa 89, que é um espaço colaborativo que poderia ser confundido, confundido à primeira vista com espaço de co-working, mas muito mais do que um espaço de co-working, é um espaço aberto, onde as pessoas vão, colaboram, têm ideia juntos. E é uma comunidade também, ali na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que as pessoas geram projetos e aprendem juntas. Mas é um projeto também chamado Laboriosa 89. Sem dúvida, uma pessoa que é uma das mais inspiradoras para mim é a Lala de Heisling. A Lala trabalha com economia criativa, ela tem um projeto Criando Futuros Desejáveis, eu acho muito legal esse projeto da Lala, porque ela fala disso, que a gente pode sim criar o que a gente deseja. E ela usa como pilar, ela usa um conceito chamado Matriz 4D, da Prosperidade. Qual é a base dessa matriz? Ela, primeiro, ela critica o seguinte, que hoje as pessoas estão muito focadas na matriz 2D, que é Ambiente Financeiro, ou seja, eu pago um dinheiro e recebo um recurso, eu pago um dinheiro e recebo um produto ou serviço. Mas essa matriz gera uma escassez muito grande, porque se você não tiver dinheiro, você não tem aquele recurso. E se a gente parar para refletir, hoje o mundo atual é quase todo focado nessa matriz da escassez, da escassez e da competição, porque é o vestibular, é o trabalho, é tudo. Só que hoje você pode trabalhar de forma remota, como eu faço, você pode colaborar e você pode ter uma abundância, porque a matriz 4D tem mais dois pilares, que são os pilares cultural e social, ou seja, não é o pilar financeiro só que vale. Eu não estou interessado, por exemplo, gravando essa palestra, no pilar financeiro, eu estou mais interessado em promover mais conexões, em compartilhar e conhecer mais projetos, então quando a gente, a Lala prega que a gente consegue trabalhar e criar projetos de uma forma abundante, com menos recursos financeiros, desde que você consiga criar elos de confiança, elos de colaboração, que as pessoas vejam no evento ou no projeto algo que elas podem celebrar e ela usa muito o futebol como exemplo, isso eu tenho que admirar. A gente tem que reconhecer que o futebol é uma grande celebração, as pessoas colocam uma energia tremenda no futebol, no carnaval e é o pilar cultural, é o pilar social. Então imagina se a gente conseguir essa energia dentro de outros projetos, isso é possível, basta que a gente faça isso acontecer, basta que a gente crie essas oportunidades. uma outra pessoa que me inspirou é o Roman Krinarik. Eu participei de uma palestra que ele fez no Brasil, promovida pela School of Life Brasil e esse livro, a palestra foi sobre o seu livro, Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida. Na palestra ele tem uma frase muito bacana que é haja primeiro e pense depois. Então essa frase é muito interessante porque ele critica exatamente o que eu falo muitas vezes também. Tem pessoas que fazem MBA, isso são palavras dele, as pessoas fazem MBA, estudam, 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 mas não aplicam. Então ele faz um convite para as pessoas agirem primeiro e pensar depois. Experimenta. Vai no final de semana se você gosta de gastronomia faz um jantar para os amigos. Avalia se você tem talento, se você tem potencial para você realmente trabalhar com gastronomia. Mas não fica estudando, estudando, estudando e não colocar em prática. Então é muito bacana essa ideia. E o Roman faz uma dinâmica que eu proponho a vocês experimentarem nos seus grupos. Ele em um determinado momento da palestra ele falou para fazer a seguinte dinâmica. Você escolher três pessoas diferentes e fazer três perguntas. O que se você tivesse três universos paralelos onde em cada universo você pudesse trabalhar e ficar um ano um ano sem se preocupar com dinheiro um ano sem se preocupar com nada um ano fazendo somente uma atividade que você tem muita vontade de fazer. E você comentar qual seria essa atividade. Então o exercício que ele faz na palestra foi super legal. Eu recomendo vocês usarem em alguns encontros. E aí eu gosto de adaptar a frase falando faça primeiro e aprenda depois. Que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Eu participo de vários congressos online. Eu sempre gosto quando tem um tema completamente fora da caixa do meu padrão como é o tema dessa palestra e eu não sabia o que fazer. Eu falei bom, se o Thiago me convidou ele viu que eu tenho algum conhecimento alguma experiência para compartilhar. Então eu estou aqui fazendo primeiro e aprendendo junto com vocês. Bom, sem dúvida nenhuma Sabrina Bittencourt essas fotos foram feitas no primeiro encontro da escola com asas aqui em São Paulo primeiro encontro presencial e está aqui na foto queria até destacar duas pessoas muito legais uma é a própria Sabrina aqui que ela a dinâmica era a fada do tempo e a Leila Leila Garcia que é uma atriz contadora de histórias educadora que também se tornou uma grande amiga. Enfim a escola com asas Sabrina Bittencourt eu acho que a proposta é inspirar pais educadores e outras pessoas a pensarem educação de uma forma mais livre não só educação mas também o empreendedorismo então eu também é uma pessoa que me inspira muito me colocou de certa forma nessa trilha da educação e é a Sabrina Bittencourt da escola com asas Bom, outro projeto muito bacana que o Lucas Coelho trouxe aqui para o Brasil é o UnCollege aí você tem um site UnCollege Brasil é um projeto de hackear sua educação basicamente a proposta do UnCollege é que o jovem em fase geralmente em fase do vestibular é aquela fase que você tem mil dúvidas será que é aquilo que eu quero fazer da vida mesmo então UnCollege é um projeto onde a proposta é que o jovem passe um período de quase um ano se eu não me engano fazendo atividades completamente fora da sua realidade e que eles vão morar três meses fora do seu país de origem e essa turma é a primeira turma que veio fazer aqui no Brasil então uma turma de estrangeiros que vieram para o Brasil se eu não me engano ficaram em Ilhabela isso ficaram em Ilhabela e o Lucas Coelho me convidou para ser um dos mentores do UnCollege infelizmente ainda não tive a oportunidade de participar ativamente do projeto mas é um projeto também que eu proponho refletir eu acho que daria para criar alguns entre aspas UnCollege em outros nichos de mercado porque basicamente é hackear a sua educação é você ter um acesso a mentores de uma forma muito rápida em um período de tempo curto morar fora sair totalmente da sua zona de conforto e você repensar o que realmente você quer fazer o que realmente você gosta de fazer da vida é muito bacana imagina a gente quem tem mais idade que está assistindo acredito que uma boa parte você imaginar aos 18 anos a gente ter uma oportunidade como essa então também é muito legal e outro da School of Life é o David Baker que ele ele ministrou um sermão sobre tecnologia e humanidade e é é muito legal essa frase os homens se tornam ferramentas de suas ferramentas o David Baker ele fala uma coisa super simples que é hoje as pessoas acordam e tem um smartphone como despertador mas a primeira coisa que a pessoa faz em um momento nobre do seu dia que é o despertar que é o momento que você está acordando as ideias estão se consolidando as pessoas olham as mensagens do Facebook WhatsApp e etc nossa isso foi uma reflexão profunda que eu falei nossa realmente é a gente está se tornando escravo na nossa própria ferramenta e uma coisa que eu tenho feito ultimamente tem dado certo é eu coloco o o smartphone o iPhone no modo avião então quando eu acordo eu só acordo só vejo as horas mais nada então aí eu pratico um despertar mais presente um despertar mais desconectado para quem me conhece sabe que isso é algo incrível desconectado é uma palavra que não está muito no meu vocabulário e uma coisa que eu gosto também da palestra que foi achei muito legal porque não é palestra depois vocês procuram no meu blog marcioocabe.com.br é David Baker ele fala sermão é diferente de palestra e vocês vão ver lá no meu blog a explicação disso mas ele também fala a proposta de você ter um dia por mês sem nenhuma tecnologia olha só que legal por que não é um desafio né por que não a gente pode passar um dia e ir para o parque e ficar um dia sem smartphone deixa em casa eu sei que para muitas pessoas inclusive para mim é algo quase impensável né porque afinal você quer tirar foto quer compartilhar mas aí o que acontece é que você também não resiste a ver as mensagens então fica esse desafio hoje eu acordei pensando nisso eu acho que eu vou uma vez por mês sair com a família e todo mundo deixar o celular em casa eu acho que é um desafio pelo menos no carro né deixa no carro sei lá deixa em casa mesmo é até um desafio ficar totalmente desconectado mas foi muito inspiradora essa palestra que eu também assisti ao vivo e essas são as pessoas que eu gostaria de compartilhar algumas das pessoas que me inspiram e e é eu gostaria de perguntar para você também provocar essa reflexão é quem te inspira quem te inspira eu acho que quando a gente começa a ter algumas pessoas que realmente fazem uma mudança mesmo que são pessoas que não nos conheçam são provocam uma grande mudança na nossa na nossa trajetória e agora por último como eu tinha comentado é como eu vim parar aqui quem me inspira e quais são meus sonhos aqui é uma foto da tarde de jogos que é um espaço aqui do Exército da Salvação que é a Cindy que é a pastora da igreja Exército de Salvação aqui do Brasil aqui de São aqui em São Paulo da sede nacional ela promove porque ela adora jogos educativos jogos de tabuleiro ela promove esse encontro então os meus sonhos é que as pessoas promovam encontros de jogos e educação sem de uma forma natural porque não eu vejo as pessoas as crianças se encontrando cada vez menos parece que é uma dificuldade você fazer os próprios colegas de escola se encontrarem então fica essa proposta de promover encontros de uma forma mais colaborativa o inglês lúdico para crianças da Flávia a Flávia é uma pessoa que nessa foto vocês podem ver ela ficou três meses na Tailândia ensinando inglês utilizando o teatro e o que aconteceu a gente montou uma turma aqui em São Paulo que são todas as terças à tarde talvez vá para a noite agora e é um curso de inglês com teatro para as crianças então foi montado quando? foi montado exatamente no Exército de Salvação aproveitando que já existia a tarde de jogos existia um grupo de crianças e a gente montou esse grupo de inglês lúdico então não só inglês lúdico a proposta é promovam criem encontros criem espaços de aprendizagem eu criei esse espaço por qual razão? porque eu queria que meu filho o Rafael que hoje tem 12 anos ele tivesse oportunidade primeiro de gostar do inglês e aí depois ele sim poder estudar inglês aonde ele quiser e quando ele quiser e não colocar ele numa escola de inglês tradicional que seria uma coisa vamos ser bem direto talvez chata para ele fazer fora do período de escola então meu sonho é que vocês criem esses espaços e eu gostaria de compartilhar que é um dos mais um dos meus dezenas de sites que eu tenho que é o Educo eu lancei esse site para eu colocar todas as minhas ideias sobre algumas ideias alguns insights sobre educação e uma das ações que eu fiz no site bem interessante é uma carta aos moradores eu imprimi um documento do Word depois eu vou deixar acho que esse para download para vocês eu acho que eu não coloquei no Educo mas eu vou colocar o documento para download mas basicamente é uma carta que eu escrevi me apresentando aos meus vizinhos então é uma coisa super simples assim escreve uma carta e eu propus criar uma fichinha eu propus criar uma fichinha dos moradores para a gente poder fazer encontros então também fica essa sugestão e tem a ver com o projeto se a gente não consegue criar comunidade com os nossos vizinhos por que a gente vai tentar criar uma comunidade no Facebook para o mundo inteiro então fica essa proposta também dessa inspiração e sem dúvida Casa Liberdade é um espaço muito bacana que eu conheci eu descobri que existia Casa Liberdade lá no Laboriosa e a Casa Liberdade é um espaço muito inspirador que fica lá em Porto Alegre então se você é de Porto Alegre ou se você vai para Porto Alegre eu recomendo você conhecer esse espaço é um espaço onde as pessoas cuidam de uma forma colaborativa de um espaço que é uma casa fica na Rua Liberdade e lá eles montam juntos seus projetos não é um espaço onde alguém diz o quanto cada um deve colaborar é um espaço 100% colaborativo e que poderia também ser confundido com co-working mas talvez seja muito mais do que um co-working porque é um espaço que é uma casa mesmo das pessoas que estão lá construindo essa essa comunidade e essa foto é de um curso que eu ministrei de técnicas de apresentações e preze lá na Casa Liberdade então foi muito bacana foi um dos melhores cursos que eu ministrei e foi na Casa Liberdade bom e por último pessoal pra gente já começar a concluir essa troca esse compartilhamento de ideias essa foto é da casa dos meus pais lá em Salvador fica no bairro de Brotas não é um bairro turístico e é uma casa que eu sei que eles vão mudar aí final início de 2016 por que eu estou mostrando essa casa porque eu ao ir lá pra até não deixa eu até abrir aqui porque vale a pena eu esqueci de colocar aqui no preze eu vou abrir uma outra abinha aqui Space Lab merece Márcio Ocab então o que acontece lá na Casa Liberdade eu vou contar um fato interessante vou voltar aqui uma telinha quando eu fui ministrar esse workshop um dia antes eu cheguei na sexta-feira eu estava lá na Casa Liberdade conhecendo a casa eu cheguei na sexta-feira e o que aconteceu eu conheci uma pessoa chamado Tiago Raidan eu perguntei era uma e meia da tarde eu falei gente o que vai acontecer vai ter um curso chamado Space Lab Laboratório de Prototipação de Sonhos aí só pelo nome eu já achei o máximo aí eu falei pro Tiago Tiago será que eu posso assistir o seu curso em troca eu tiro umas fotos é e resumo de uma história aí bacana foi um shopping maravilhoso super bacana super bem conduzido pelo Tiago Raidan essa frase é incrível o acaso só favorece a mente preparada ou seja, eu estava lá por acaso e participei do workshop do Tiago e foi lá nesse workshop aqui tem um podcast então vocês podem olhar então vou voltar aqui pra história aqui da apresentação então por que eu contei do Space Lab porque uma das minhas metas que eu tracei lá no Space Lab no workshop do Tiago Raidan foi transformar a casa dos meus pais em um espaço colaborativo então eu tive esse insight essa visão eu falei cara, eu posso transformar é uma casa grande com dois andares um quintal maravilhoso e com todo esse conhecimento todo esse foco de comunidade de aprendizagem eu falei eu posso fazer isso eu posso transformar a casa dos meus pais em um espaço de aprendizagem em colaboração foi esse o insight que eu tive então esse talvez seja o meu maior sonho em termos profissionais que seria você pensar eu voltar pra casa onde eu passei a infância e conseguir transformar ela numa grande um grande espaço de ensino e aprendizagem onde minha mãe ela toda todo lá no nordeste é comum quando você vê alguém do interior uma diarista uma empregada doméstica ela muitas vezes mora na casa na casa mesmo dos onde ela vai trabalhar e muitas tem filhos e eu lembro até hoje que minha mãe ela tirava a lição de casa dos filhos das domésticas então muitas pessoas hoje foram alfabetizadas ou estão seguindo uma carreira um trabalho porque minha mãe ajudou na educação deles não só em tirar a lição mas logicamente ela também ajudava a orientar na questão da ética da cidadania então eu acho que esse é o meu grande sonho hoje eu acho que o meu grande sonho hoje é voltar e transformar essa casa em um espaço que possa ser muito mais colaborativo e que possa fazer uma grande diferença numa cidade que eu adoro que é Salvador mas a gente sabe que ela é muito tem muitos problemas ela eu digo que Salvador Bahia é um mini Brasil tem todos os contrastes as alegrias e as tristezas mas o também tem essa questão da da coisa do baiano da alegria da descontração então é esse é o meu grande sonho hoje é transformar esse espaço e talvez inspirar mais pessoas a criar outros espaços como esse então pessoal esses são os meus sonhos e que eles foram mudados bastante ao longo desses últimos anos e e para começar a finalizar eu quero agradecer ao Rafael e ao Caio essas fotos foram tiradas na praia de Jauá e essa do Rafael a gente acordou quatro horas para ver o rapaz do projeto Tamar tirar ovos da tartaruga e colocá-los num abrigo mais seguro quatro da manhã então isso é aprender na prática é aprender na prática é muito melhor do que na teoria sem desmerecer a parte do valor da escola mas isso é muito mais valioso do que aprender numa sala de aula agradecer a Elaine que é minha esposa e que aguenta esse ser empreendedor há mais de dez anos e não é fácil não deve ser fácil ser esposa de empreendedor que tem mil ideias e muda cada ano acho que eu pulei alguma coisa aqui deixa eu ver ah eu pulei alguma coisa aqui sim deixa eu voltar aqui é voltando então eu queria é passar essa frase do Rubem Alves que eu acho que é uma frase incrível há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas então quando a gente fala de comunidades de aprendizagem eu acho que o maior desafio hoje é a gente primeiro tirar essa gaiola que tem dentro da gente porque a gente sim foi criado no modelo de escolas não só de escolas o modelo de educação também é muito rígido foi colocado dentro da gente então a gente às vezes fala e não pratica então acho que o maior desafio hoje talvez de comunidade de aprendizagem é a gente primeiro refletir realmente até onde a gente está sendo livre até onde a gente não está sendo alguém arrogante orgulhoso esse é um dos trabalhos que eu tenho forte trabalho comigo mesmo até hoje sobre essa questão então é fico muito contente de poder compartilhar com vocês tudo isso e é uma pena que seja online eu acho que no presencial a gente tem uma troca de emoções muito maior mas eu espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre comunidades de aprendizagem e prática então é isso aí pessoal eu agradeço essa oportunidade eu tenho uma gratidão profunda por ter mais essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência com outras pessoas e é muito bom saber que a internet torna isso muito mais fácil muito mais muito mais possível a gente compartilhar com pessoas que estão em cada cantinho do Brasil ou do mundo também então bom pessoal obrigado pela oportunidade obrigado ao Tiago por esse convite e espero que vocês tenham gostado e espero que tenha inspirado pelo menos algumas pessoas a ter uma mudança aí na na sua prática de aprendizado um abraço e até mais oi 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 Legenda por Sônia Ruberti